E aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma gameplay de Metro 2033, vambora. Eu tô gravando diretão, tá? Eu parei exatamente aqui no vídeo passado, tô gravando diretão. Então não vai dar pra agradecer vocês... Eita, que deu uma rota aqui. Então não vai dar pra agradecer vocês que tão dando like no canal aí, galera. Mas lembrando, ó, tão batendo a meta de 500 inscritos aí, mano. Provavelmente vai ter batido quando esse vídeo sair, eu espero. E, porra, dá aquele likezão pra fortalecer, galera. Vocês são incríveis aí, beleza? Caralho, que revolvão. Caralho, eu quase caí na água, mano. Quase que o revólver me fez cair na água. Mano, que revolvão é esse? Vambora. Ué, como é que eu saio daqui agora? Como é que eu vou sair daqui agora? Ah, tá, dá pra andar por aqui pelo canto. Olha a merda, cara. Ih, caralho. Vambora, vambora. Caralho, que revolvão. Sai, porra. Tem um bicho atrás. Cadê nosso parceiro, mano? Pra onde é que ele foi? Essas pessoas todas carcumidas. Vambora. Beleza, fica calmo, que o tio Borbom vai guiar a gente no mercado. Ih, mano. Os caras não querem abrir. Abri. Abri. Abri, por favor. Umbudki. Kogo você me levou por aqui? Umburei. Simeon, avotei trisinho. Espacemos esses polutrupos. Artyom, держись. Nós hoje a gente vai cair. Eita porra, velho. Vamos embora. Mano, o bicho não veio. O revólver é muito melhor do que a... Eita porra, velho. Não, of course. Adi. 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 Ah! 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 Noss, sacara, porto inimigo? Eu paro! Ei, bai, não me engano! Escutei ele, essas pessoas não entendem realmente humor. O que é isso? Ok, o Bourbon é amigo do cara, mano. Será que foi esse cara que quase matou a gente? Olha o graphics. Aê, vai embora, hein? Vai atravessar. Ah, não atravessou. Pô, mas essa parte do jogo foi maneira, hein? Como é que eu escondo minha arma? Ah. Acabou essa parte aqui. Mercado. Eu nunca vi um mercado como esse. Você podia comprar quase qualquer coisa. Mas Bourbon devia dinheiro para os sentinelas, os soldados. E tava ansioso pra ir embora. Nossa, Bourbon. Ah. 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 Simbora. Simbora. Ih, caralho. Não se mexe. Tô parado. Tô parado. Ah. 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 Nossa, ela conta a gente do meu... Eu não sei o que é agora, mas antes... Ah, menina, senhor! Estão pra comprar alguma coisa aqui? Não, tira a máscara, caralho! Dá pra comprar alguma coisa aqui? É, o Borbão tá conversando, vamos ver. Ahn, olha! O Borbão tá desenrolando ali? Olha! Olha, a loja do cara, mano! ferramenta porco caralho dá pra trocar aqui eu vou vender com ele vou vender munição de 12 que mais eu vendo aqui acho que eu vou vender munição das pneumáticas e aí e aí e aí Stick, grenade, magic kit, filtro, faca de arremesso. Beleza. Deixa eu ver as armas. Essas são as minhas. Revolver com silenciador. Automático. Nossa, mano. A2 automática era o que eu queria, mano. Não vendeu umas paradas aqui. Não vendeu as armas. Não vendeu as armas. Neste�, sai para a arma. Ah, eu estou entreiado. Hum, é 57, mano. É, acho que eu não tenho como trocar aqui, né? Vamos só embora, só. Já troquei o que eu tinha que trocar, já. Ó, o maluco, me deu uma olhadona, ó. Não dá pra passar aqui, beleza. Não dá pra passar aqui, não dá pra passar aqui, não dá pra passar aqui. Não dá pra passar aqui, não dá pra passar aqui, não dá pra passar aqui. Beleza. Simbora. Eu tenho duas granadas diferentes Agora Nossa, mano A gente vai pra superfície agora, velho Desculpe ele, desculpe ele Desculpe ele Desculpe ele Desculpe ele Poxa, pessoal Como explicar o sentimento, quando depois de 20 anos em túneles Você vê o céu Quando você vê o país, em que quando você morreu E em que agora você se torna o maravilhoso Aqui ele Merto e gordo Diz-me o Bourbon Bem-vindo Para vir Quando eu emergir das ruínas de Moscou Eu senti ambos medo E... O que seria sorrow? Uma espécie de pensamento negativo Tipo pena Mas depois de ter uma vida no subsolo Eu também vi uma estranha beleza nos céus escuros e... Planícies congeladas Então essa é a cidade morta É... Disse Bourbon Bem-vindo... Bem-vindo ao lar, Artyon Eita porra Eita... Caralho Tem porra a máscara, mano Aqui a gente não sobrevive não Aqui a gente não sobrevive não Beleza, tem que tomar muito cuidado aqui E... 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 Na... E... 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 É, esse cara que tá morto Era um stalker Esse cara morto era um stalker Essas pessoas costumam viver na superfície Eles roubam as outras Olha só Uma armadilha, mano Tá, seguinte O que tem nessa porta aqui? Vamos checar aqui Essa porta não abre Essa porta não abre O que tem aqui? Eu vou só andar aqui, mano Dá pra triggar armadilhas? Ai, caralho Puta, puta Hum Bem que o cara falou pra mim o Bourbon Que eu provavelmente acharia alguma coisa aqui embaixo Vai embora, vai Eita, mano Nossa, essa é a cidade congelada, cara Foi assim que o mundo ficou, galera Tem até um demônio voando lá, ó Vamos embora Ah, beleza Essa é a ferramar barulho Amor, cara Nam, cara Vamos chegar em frente Da ventilação A caixa Que ведa A Cúharia Eita, nós nos conversamos com vocês Eita, eu vou conversar com você Meu gala Vai ser Se nós tivéssemos em um lugar aberto, não se esqueçam de se esconder em qualquer lugar. Eles são demônios, mas eu chamo eles de suca. Beleza, ele falou que se a gente visse um bicho desse era pra se esconder. Mano, olha a respiração, cara. Aqui ele, o mertor do estado. Bem-vindo de casa, Arsio. Será que eu consigo? Vamos, прыgai, eu te pego! Ah, droga! Quem é que eu não me engança, hein? Não é que eu te aboquei, Arsio. Você não entra em um bicho, eles são radioactivos. Alguém não me engança. Não é que eu vou desistir. Não me engança eu não me engança, mas você vai correspondendo em cima. Não me engança. Eu te aboquei a esconder. Eu te aboquei a esconder. Eu vou te aboquei a esconder. Eu te aboquei a esconder. E não me engança. E o principal, Arsio, o principal é vermelho. E o principal é vermelho. Ele falou pra eu dar a volta, pra eu tomar cuidado Aí caralho Ele falou pra eu dar a volta, pra eu tomar cuidado E pra eu não comer a neve amarela Quem entendeu a referência aí da neve amarela Neve amarela, pra quem não tá ligado, é mijo, galera É aqui que eu tenho que vir mesmo Vambora, vamos entrar Vamos trocar o filtro Melhorou um pouco Vai Nossa, mano Que susto da porra, cara Que que foi isso, velho Ah, o cara deu um tiro Nossa, mano Vamos, vamos aumentar a força da lanterna Que tá Mano, ai Toda hora a munição Vambora Mais munição Cadê? Vem, filha da puta Vem Vem, mutafuca Suca 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 é bitch Que parada Que parada foi essa Que deu aqui na cabeça do Do Artyan Que porra é essa? São as pessoas trabalhando Vou descer aqui ainda não Vou dar uma olhada aqui dentro primeiro Se eu não me engano ele me falou pra encontrar ele desse lado aqui Nossa, mas tá cheio de bicho aqui, cara Ah, não dá pra descer ele não Cara, que o bicho é blindado, cara O bicho não morria Cadê meu parceiro? Filha da puta Mano, esse bicho é do nada, cara Que porra é essa? Não dá pra descer ele não Nossa Um barquinho Esse é um Dark One Esse aqui é um Dark One Ah, eu vou escorrer Eu vou escorregar Não deu Nossa, que barulho É o balanço que tá fazendo barulho ali, mano Não Cara, o Artyan tá viajando bonito, cara Ele tá ouvindo o som da cidade Antes da bomba Antes da bomba Antes da bomba cair Acho que eu vou me esconder Não vou brigar não Ele tá literalmente ouvindo o som da cidade Pra não Putz, eu fui visto Eles me viram ou me viram? Eles me viram? Eu me viram Ah, porra Ah Filho da puta Cara, deu merda ali na bomba Ali, mano A bomba não explodiu na hora Vambora Vamos pegar munição aqui Será que eu preciso lutar contra esse grupo, mano? Eu vou correr, mano Ah, corri Corri Consegui descer Eles vão vir atrás de mim Ah, otário Eles deram a volta, mano Caralho Tomara que eu encontre o maluco aqui Eita porra E caralho Eu mato esse bicho ou eu me escondo, mano? Mano, o bicho não morre Ele parou lá em cima É, ele não morre não, mano Vou ter que dar a volta Esse não era o corpo do burbom, né? Não é possível O burbom tenha morrido Não, o burbom é um cara foda Simbora, mano Eita porra Qual que era o caminho daqui, mano? Hum, é pelo carro quebrado? Não, não é possível que seja por aqui Ah, é por aqui Pera, é por aqui? Será que... Dá pra ouvir tiro, mano É o burbom... Ah, é pra cá, boa Ih, não é que não Mas tem granada aqui Beleza Será que é pra cá, pro carro? Jogo Ai, jogo Ai, não é aqui, não Que estranho, mano Qual que era o caminho daqui, então? Vamos subir aqui de novo É, parece que eu vim errado, então Ih, não vim errado, não Ah, meu Deus do céu Vamos fazer o caminho de novo Pra gente chegar no lugar É, é reto aqui Ué, mano Tipo, pra onde é aqui? É aqui A porta não abre aqui Ah, pode ser que seja pra subir Não, não é aqui não, mano Bom, eu vou tentar descobrir E vou dar um cortadão Beleza? Aí, voltamos aqui, galera Nossa, tinha um Dark One bem aqui, mano Eu meio que refiz o caminho Pra ver se eu acho É pra cá Pra cima, galera O caminho Aí, vambora É ali pra cima Eu não tinha a notar Eita porra Mano, o que é isso? Caralho Aquele demônio me bateu Nossa, tá cheio de trap aqui no apartamento, cara Como é que ele desativa a trap? Ah, olha só Bom, é aqui, né? Tem ninguém aqui, não? A gente achou um apartamento sem ninguém Olha só Munição Que sua porra, velho Quantidade de coisa Beleza Beleza Parece que alguém se preparando pra guerra Isso aqui era um arsenal Caralho, mano Cuidado com a trap Cuidado com a trap Cuidado com a trap Vambora Acabou Nossa, cara É, acabou Galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo A gente volta com mais Metro 2033 A gente vai fazer a parte 2 Da Dead City Beleza? Like no vídeo aí E comentário, mano O que vocês são achando o jogo Eu adoro o Metro Talvez eu vá trazer os 3 jogos pro canal E é isso Falou E aí E aí E aí